Nessa aula a gente vai, de uma vez por todas, acabar com a vergonha. Se você sente um pouco de vergonha e ela te limita, você sente que ela te limita, acabou. Eu queria te convidar a fuchar teus olhos e fazer assim, ó, chega! Faz aí comigo, parece brincadeira, né? Comunicação interna, você tem que falar pra si mesmo isso. Você tem que dar um basta, chega de perder oportunidades, chega de deixar de conhecer pessoas importantes, interessantes, por causa da vergonha limitante. Tem uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito de ilustrar, que chama poder do não. O poder do não. Se você amar o não, se você apreciar os não que você recebe na sua vida, o teu nível de cortisol, de estresse, o hormônio responsável pelo estresse, na tua vida diminui um pouco mais porque você já tá pronto pra receber o não. Não como alguém cabisbaixo, não como alguém que não enxerga o seu potencial, mas alguém que sabe, poxa, eu já tenho o não. Se eu não for pra essa entrevista de emprego, se eu não for e não der o meu melhor, se eu não for pra essa palestra, se eu não for conhecer essa pessoa, então já recebi o não. Agora, se eu disser pra mim, caramba, o não é completamente plausível, eu posso receber o não, na verdade, eu já tenho o não. Eu já nasci com o não. Então, se eu for lá e tentar convencer aquela pessoa, se eu for lá e tentar conhecer aquela pessoa, mostrar quem eu sou, sendo verdadeiro, sendo honesto, mostrar a minha ideia, de repente pode ser aquela... cumpre a ideia de que se relacionar comigo é algo interessante. Ela cumpre a ideia de que me contratar pra sua empresa é algo muito importante por causa da minha fome. Tudo passa pelo senso de sobrevivência que você coloca naquilo. Por exemplo, se você tivesse uma ilha deserta agora e você não gostasse de peixe, imagina que antes você vivia de forma cômoda, você conseguia comer carne, comer frango, então não, você já era vegetariano. E você não comia peixe. Você foi pra uma ilha deserta, você tá lá, você naufragou, só tem você. Meu amigo, você não vai comer carne de coco a vida toda, porque você precisa da proteína do peixe. É o único animal lá que você conseguiria, de repente, pescar e comer. Então, o senso de sobrevivência vai dizer, caramba, eu não gosto tanto de peixe, mas deixa eu experimentar esse que tá aqui, deixa eu provar desse, deixa eu comer, porque o meu corpo precisa desse grau de proteína, a qual a carne de coco não vai te dar. Você vai ficar, imagina lá, uns coqueiros, você vai beber água de coco, vai beber, pra não beber água salgada, vai beber água de coco, vai comer a carne de coco, massa, no primeiro dia, no segundo dia, de repente, você se alimenta dessa forma, mas você precisa se alimentar com proteína. Peixe. Então, preste uma atenção, sem sobrevivência. O quanto você coloca de sem sobrevivência na tua palestra, na tua apresentação, na tua entrevista de emprego, naquela pessoa que você pode conhecer e que você não conheceu, porque você tá envergonhado, cara, memoriza, foca no poder do não. O não você já tem. Então, se você já tem o não, você, pelo contrário, você, ao invés de ser um perdedor, um cara que não, já tem o não, então eu vou desistir, não. Se você, junto, eu tô 100% comprometido com o teu, com a tua evolução. E você? Tá 100% comprometido? Então, acesse aqui esse workbook e faz essa tarefa. Um abraço. E aí